Muitas pessoas vivem a vida de forma aleatória. O que faz você acordar de manhã? O que motiva você? O que faz você, na hora da dificuldade, você não perder o foco? Motivação significa motivo para ação. Geralmente as pessoas associam motivação como animação, como entusiasmo. E provavelmente você associe que alguém esteja motivado porque está sorrindo, porque está animado, porque está feliz. E aí eu quero dizer para você que alguém pode estar chorando e estar motivado. Alguém pode estar com raiva e estar motivado. Porque estar motivado significa ter motivos para agir. E eu quero começar te perguntando, quais são os seus motivos para agir? Quais são os seus motivos para vencer na vida? Infelizmente, muitas pessoas vivem a vida de forma aleatória. Não deixe a vida te levar. Me desculpe, nosso amigo Zé Capacodinho. Não deixa a vida te levar. Você é que deve conduzir a vida para onde você deseja, em direção dos seus motivos. Mas para isso, você tem que ter uma listinha desses motivos na sua cabeça. Anota ela nos lugares, de maneira que fique bem visível para que isso realmente possa motivar você a te deixar bem forte. Principalmente nos momentos mais difíceis. Quais são os seus motivos para despertar todo dia de manhã e sair para lutar pelos seus projetos? De repente, teus motivos é dar uma vida melhor para a tua família? Teus motivos podem ser dar um futuro melhor para os seus filhos? Seus motivos podem ser conquistar uma qualidade de vida bacana e você possa oferecer para as pessoas que te ajudaram. De repente, ajudar a tua mãe. De repente, ajudar seus pais. Nada terá o poder maior de te motivar do que esses motivos. Eu tenho os meus motivos. Com relação aos meus motivos, você pode ter certeza, eu tenho na ponta da língua os meus cinco principais motivos. Esses principais motivos para você agir, eles devem estar na sua cabeça a todo momento. Sabe por quê? Na hora da dificuldade, na hora que o bicho pegar, na hora que você desanimar, o que você acha que pode levantar você e pode te motivar você a seguir adiante? Somente esses motivos podem fazer você seguir adiante. Esses motivos têm o poder de te inspirar, têm o poder de te renovar, têm o poder de te impulsionar para frente. Esses motivos te motivam mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer videozinho. para analisar o seguinte, quantas pessoas tentam destruir esses motivos? Quantas pessoas tentam colocar você para baixo? Quantas pessoas tentam destruir a tua convicção para você lutar por aquilo que você quer? Por isso é muito importante você ter em mente o que motiva você. Esses motivos, pode ter certeza, mas amiguinho, têm esse poder. E todo mundo tem esses motivos. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas vivem a vida de forma aleatória. Quem são os vitoriosos, quem tem um espírito, um perfil de vitorioso, são aqueles que se dedicam a uma jornada longa, que entendem que a vida não é um tiro de 100 metros. É uma maratona, é uma ultramaratona. Não é uma coisa do tipo, uau, aí para, queimou o gás todo. Não, é hoje, é amanhã, é devagar e sempre. Os que chegam ao topo, que são vitoriosos, são aqueles que continuam indo em frente, para o alto, independente de terem dificuldades adiante. Eles não somente encaram, como também não ficam se queixando de falta de sorte. Eu não me deixo paralisar, porque encontro dificuldades adiante. Vitoriosos são aqueles que têm espírito e mentalidade de vitória. São aquelas pessoas que olham para o copo e veem o copo meio cheio, ao invés de ver o copo meio vazio. São aquelas pessoas que veem as dificuldades, as oportunidades de aprender. Estou passando por uma dificuldade. Se eu não estou aprendendo, o mínimo, o mínimo que pode acontecer quando eu passo por uma luta, por uma dificuldade, é aprender. É o mínimo. É o mínimo. Parabéns, passei por essa, mas agora eu aprendi. Quando eu passar por uma semelhante, eu já sei como resolver. Porque eu já passei por um aperto desse. Eu já sei como é que é. Alguém me orientou, meu senhor me falou, me orientou, me disse. Eu já sei como é que é. Aquele que tem espírito e mentalidade de vencedor, são aquelas pessoas que olham para os obstáculos e veem os obstáculos como oportunidade de Deus realizar grandes milagres. É uma questão de posicionamento seu. De se posicionar em fé. De se posicionar crendo. Declarando, de fato, vocês têm necessidade de perseverança. Ah, eu já sabia. É só comigo. Tanta gente no mundo ruim. E foi acontecer comigo e só faço bem. Essa frase revela uma mentalidade do derrotado. Tire essa frase da sua cabeça. Pessoas de mentalidade vitoriosa são pessoas que estão dispostas a fazer sacrifícios. São pessoas que não olham e esperam assim. Ah não, a vida vai ser fácil. Não, não. São pessoas que estão dispostas a fazer sacrifícios. Que são capazes de retroceder alguns passos. Se isso for ajudá-los a mais tarde continuar a mover-se para o alto e avante. De repente eu tenho que dar um passo para trás. Para quê? Para ir murchando e retrocedendo? Não. Para poder depois dar cinco passos para frente. Mas eu não posso dar um passo para trás pensando que acabou. Ah, tive que dar esse passo para trás. Ah, pastor, como é que vai ser? Não, não, não. Você não dá um passo para trás. É um passo estratégico. Para ter para as pessoas um testemunho e dizer, não, você está passando por algo que eu já passei. E se você seguir os passos que eu segui você também vai vencer como eu venci. Eu completei a carreira. Muitas vezes quem tem mentalidade de vencedor fica só ferido. Mas são capazes de superar. pode ser que Demas tenha me abandonado pode ser que um monte de gente tenha me deixado mas eu completei a carreira. Sabe, é quase que um espírito de teimosia. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou na minha vida. Ah, eu estou sozinho mas lá na frente vai ter alguém que vai entender e vai compreender e que vai me encorajar de novo que vai se juntar comigo e que vai ser abençoado. Quantas vezes eu já senti vontade de desistir de dizer, ah, eu vou para outro canto qualquer já deu e tal mas continuo aqui apesar de mim mesmo apesar das minhas falhas apesar dos meus defeitos eu continuo aqui. quem tem esse espírito de vitorioso não se abala por causa das pessoas que o abandonam porque ele sabe eu tenho um alvo que eu alcance o topo da montanha eu não vou desistir antes da caminhada eu não vou parar no meio eu vou chegar lá. Todo mundo tem desejo de crescer todo mundo tem o sonho de acontecer, de estudir e de que em algum momento a sua hora chegue eu tenho certeza que você tem desejo de crescer. Agora é importante saber o seguinte crescer dói crescimento dói porque você vai deixar de fazer aquilo que você domina você está acostumado a fazer para passar a assumir novos desafios quando você assume novos desafios isso te gera um desconforto te gera uma certa dor a grande questão é você ter certeza de que esse desconforto que essa dor que você passa quando você se lança a crescer quando você se propõe a crescer essa dor vale a pena porque num segundo momento depois que você começar a dominar as novas tarefas as novas rotinas e aquilo que era num determinado momento um desafio para você daqui a pouco já não vai mais ser um desafio você já vai começar a desfrutar desse novo momento desse crescimento de uma outra forma num segundo momento você tem interesse em crescer? crescer sim 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 Legenda Adriana Zanotto